oi pessoal tudo bom eu vou fazer aqui um vídeo de forma resumida e aí vou tentar colocar o link do antigo vídeo pra vocês tá bom isso aqui eu vou refazer um vídeo né é de como germinar a semente de rosa o que você vai precisar de um saco de preferência um saco que vem com aquele zíper né eu tô usando um saco comum caneta obviamente a semente eu tô usando aqui a semente pink rose um lenço de papel, algodão, lenço pra suar nariz, papel toalha tá bom algo que vai manter a semente úmida então vamos lá primeiramente você vai pegar aqui o papel né e aí com um borrifador ou uma garrafa d'água até mesmo com a mão você vai umedecer esse papel lembrando tá é para umedecer não é para deixar encharcado se caso o papel fique encharcado eu vou deixar aqui o papel encharcado para vocês verem aí eu mostro para vocês que vocês vão fazer bom papel que tá super encharcado né você vai pegar um outro papel toalha e fazer isso aqui ó pronto não tem problema você vem aqui com a semente gente eu não vou colocar muita semente não tá gente só para mostrar para vocês mesmo mas é só para vocês terem uma ideia vocês podem colocar em fileira ó se dá para ver dá ó no manual que eu recebi gente é eu testei e não funcionou dessa forma que eu estou fazendo aqui é vocês vão perceber que já deu certo comigo tá bom eu vou fazer uma sequência de vídeo vídeo 1 2 3 e até acabar de mostrar para vocês vocês vêm aqui dobra ó dobrou dá uma apertadinha para sair o excesso de água se ainda tiver bom aí você vem aqui dobra aqui e dobra aqui e ó ó como tem bastante excesso de água bom aí você vem aqui deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de mostrar deixa o paninho deixa o guardanapo aqui ó você vem aqui com papel você vai especificar a gente a data hoje é dia 2 de do 5 de 2015 essa é a pink rose aí vem a parte mais importante tá gente como você vai fazer para não criar fungos você vai colocar aqui por isso que é interessante ter um um saquinho daquele de zíper que você pode tirar todo o ar né ó tirou todo o ar aí você vai fazer o que você vai levar para parte de baixo da geladeira onde você coloca os legumes o que você vai fazer aqui é isso vai demorar um certo tempo tá gente mais ou menos de 2 a 3 meses não de 3 a 4 meses no mínimo tá mínimo até pode ser mais tempo mas tipo evita ficar abrindo muito tá tipo dá uma olhadinha para saber se natal se você perceber que o papel tá seco que você faz você vai lá tira tudo põe um guardanapo novo e faz a troca tá bom não é difícil não você vem aqui aqui ó eu coloco aqui as minhas seguintes ó nessa parte aqui lá tem mais ó e vai ficar vai ficar aqui mais ou menos esse período de 3 a 4 meses se você quiser colocar um aço é gerbélico para acelerar o processo beleza tô esperando o meu chegar para mostrar para vocês tá mas daí é uma dica tá bom não vai achando que você vai comprar semente de rosa jogar no quintal que vai dar vai dar rosa que não é assim tá bom gente e é isso é assim que eu faço para as minhas sementes germinarem agora eu vou mostrar para vocês o processo depois que vai estar germinando tá bom volto já já com outro vídeo tchau tchau